Fala galerinha do Youtube! Aqui quem fala é o LinkMent, trazendo um vídeo para vocês E no vídeo de hoje Eu vou começar a arrumar umas coisas aqui na nossa série O Caçador de Relíquias Eu tive um belo avanço desde o último episódio Já tá cheio de minério aqui Eu andei minerando mais e achei mais coisa Temos aqui Umas armaduras velhas E hoje nós vamos começar a fazer a sala Das armaduras, que eu pretendo fazer Elas aqui do lado Aqui do lado não, ali pra frente Mas também Tem mais coisa pra fazer, além disso Deixa eu matar esse bandido aqui, que ele dropa ouro O ouro vai ser bem útil Ó o outro aqui Ele não toma dano, porque ele é mitão Deixa o mitão ali então Ó o outro aqui Esse aqui é bandidão Eita pra eu O cara tá com fogo em mim, como assim? Os caras é boys ali Dois boys Eita, morreu Ai Vem em mim então Tug Tug life Não é Tug life? O que você dropou pra mim? Dropa uma calça, produção contra projéteis Isso Fazer o que, né? A vida Guardar aqui as coisas Minério Careta desse aqui Ah, depois eu organizo esse negócio aqui Eu vou precisar fazer tochas Tochas vão ser úteis, úteis Cadê madeira? Madeira também vai ser bem útil Coisa que eu não tenho Mas eu vou pegar ali fora Porque tem ali Bom, mas eu acho que Eu vou mudar de planos aqui Acho que não vou fazer A casinha agora Acho que agora eu só vou construir o portal E a mesa de encantamento Aqui só tem isso Não tem nada Tem umas madeiras em cima Madeira aqui Tem bastante madeira É pântana também, né? Pântana tem essas árvores normais aqui Madeira pacas Eu vou dar uma cortada aqui de madeira Cortar mais um pouco Tem mais um bandido aqui Vocês devem estar achando meio estranho De não estar spawnando quase nenhum mob também É aqui no jogo Eu também achei isso meio estranho Nem eu sei o que que tá acontecendo Mas acho que é interferência De algum mod que tá fazendo isso Mas se você vai nas cavernas O que mais tem é mob Deixa eu ver se não tá no face isso aqui Não tá no normal Eu tirei o gama O gama bright daqui Porque se não Fica muito claro E daí perde a noção do jogo Onde tá escuro e onde tá claro Ganhei mais uma pistola A pistola é o que eu mais tenho Vou tacar fora Vou guardar a pistolona aqui Ó, então eu tô com 4 pistolas 33 madeira Vou fazer uns esticão aqui Estiquei pra ter pra vida inteira Vou fazer umas tóticas Pra me deixar guardada Deixa eu guardar aqui Não, esse não é aqui Não, esse não é aqui Aqui, aqui Depois eu arrumo Guardar aqui Sim A pá aqui O machadinho aqui Estique aqui Eu vou dar upgrade aqui nos baús também Vou separar cada baú Um, cada coisa Quem vai ter aqui o baú de De cada coisa, né? O de ouro Vou colocar uns cooper aqui Passar Não, silver não vai precisar Vou fazer só um de cooper For na de mitra Que ela é bem melhor Eu vou fazer aqui um Um upgrade Cadê? É um ferro E eu vou precisar de uma madeira Pra fazer os upgrades dos baús Acho que aqui tá Um ferro upgrade Aqui Vai dar upgrade Pod Normal chest Pod iron Vou pegar aqui dois baús Eu vou mudar agora Vou colocar um aqui Um aqui Esse vai ser o de ferro E Eita E esse vai ser o de ouro Na verdade vai ser a mesma coisa Deixa eu fazer outro upgrade aqui Aí Dá uma travadinha de leve aqui Vamos colocar mais um Coisa aqui Ferro bonito Eu vou fazer um baú de cada cor Pra poder separar Cada um Cada coisa Aqui já tem os dois baús Depois eu vou Passar eles Vou fazer o de cooper aqui Cooper vai ser bem útil Eu já tenho o cooper pronto aqui Vou pegar o baú E vou fazer o de cooper De diamante Que eu vou fazer Vai ser pra Vai ser pra Ah, eu nem sei pro que vai ser Eu vou fazer aqui mais um Vou fazer a mesma encantamento Um diamante Minha irmã tá morrendo aqui Parece De tossir Vou colocar aqui o livro Fazer a mesma encantamento Bem bonitinha aqui O mesmo encantamento vai ser bem útil Vou pegar os minérios E fazer os negócios Eu não sei aonde que eu vou Por enquanto Eu vou deixar ela bem aqui No meio da sala Ah, dá pra encantar Aqui eu vou encantar com um Afiada Tá louco de bom Vou encantar a espada de ouro Aqui também Veio que veio um break Repulsão Veio uma coisa bem inútil Pra nós Vou fazer aqui Aqui fora O portal Do Nelvis Que nós vamos precisar Ir pra lá Pra derrotar o Winter Boss Pra ganhar o negócio Pra fazer a armadura do Superman Aqui ó Certo Quebrar aqui mais um pouco Eu vou ter que fazer Bastante instante ainda Pra arrumar A série vai Vai ter bastante episódios Pode ser que passe De 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 30 30 episódios Porque O Caçador de Relíquias Não vai se basear apenas Nas armaduras super heróis Só na primeira fase Na segunda fase Eu vou colocar outros mods Tipo Twilight Forest E etc Vocês deixem aí nos comentários Os mods Que vocês querem ver Na série Deixa eu marcar um waypoint Aqui Caso eu me perca Esse aqui eu vou tirar Vou colocar Vai ser a casa Vou colocar um Um azul assim ó Bem bonitinho A casa aqui E eu vou entrar aqui Pra ir pro Nelvis Eu não vou começar ainda Explorar o Nelvis Pra achar o Interboss Essas coisas Eu só vou mostrar A vocês como é Que é o Nether Bom Vocês já devem saber Como é que é né Quem nunca foi pro Nether Mas eu vou mostrar As mudanças que ele tem E os mob novos É só pra entrar aí Pra ir pro Nelvis mesmo Tem aqui ó Já de cara Nós já chamamos Nuvem tóxica E nuvem Sei lá O que que é isso As árvores de ponta cabeça Que tem agora Já demos sorte Vim no lugar Onde tem árvores Azuis Esperando aqui Que tá meio lagado Porque o Nether Sempre que a gente chega Aqui ele é lagado Esperar ele deslagar Se ele não deslagasse Paciência Ele não vai deslagar Mas é isso pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se gostou Deixe seu like Por favor Se inscreve no canal Pra mais vídeos como esse E falou E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau